Oi pessoal, bem-vindos aqui a Crônica Eletrônica. Boné atolado na cabeça, rosto coberto até os olhos, coloca pasta, coloca casaco, se esquiva, baixa a cabeça. Esses corruptos que estão sendo presos no Rio de Janeiro nesses últimos dias, diante das câmeras, eles fazem de tudo para tentar esconder a sua verdadeira identidade. É engraçado até, mas também é triste. Roubam sem nenhum pudor, mas quando a casa cai, menos pior seria se essa reação fosse por constrangimento, por arrependimento. Mas não creio. Essa gente que rouba o dinheiro do povo na calada da noite, nas sombras dos gabinetes e dos palácios, essa gente merece ser escancarada para todo mundo ver. Até eu fico assim constrangido, para ser sincero. Não sei se de repente é vergonha de ser brasileiro nessa hora, mas logo penso, os sem vergonha são eles que paguem, e que paguem caro, por tudo o que fizeram. E que paguem Dolinas? Tempo noūr. Não sei se os pergam, talvez não sei se que o tempo jáikle, não sei se o ponto francamente lire. Não sei se deve fazer. Tempo no pericii, não sei se deve. Tempo no governo so quiero. Tempo.